Lázaro obrigou refém a fazer declaração de amor para a mulher Procurado pelas forças de segurança, desde a chacina no Intranove em Ceilândia na madrugada do dia 9 de junho, Lázaro Barbosa, de 32 anos, chegou a obrigar um refém a fazer uma declaração de amor para a mulher Na ocasião, Lázaro invadiu a casa e rendeu a família, amarrou os moradores e roubou pertences da casa Segundo o caseiro da chácara, Joberson Souza de Jesus, 29 anos, o suspeito perguntou a quanto tempo ele e a mulher, Simone Silva e Silva, 29 anos, estavam juntos Em seguida, pediu para que o marido se declarasse para a mulher, enquanto os dois eram amarrados juntos Quando a gente falou que era casado há 10 anos, ele disse, faz uma declaração para sua mulher Eu disse que não era bom com as palavras, mas ele mandou eu começar com a declaração com eu te amo, contou o caseiro O casal e seus três filhos de 3, 6 e 10 anos foram mantidos reféns por cerca de 3 horas na noite seguinte à chacina na fazenda Vidal O caseiro relatou que o homem chutou a porta e entrou na casa para roubar a família Procurou dinheiro, arma e queria que eu fizesse comida para ele, fez a gente beber cerveja com ele também Simone conta que o homem chegou bem nervoso, mas quando viu que a família estava assustada e queria colaborar, se acalmou É pesado demais passar por isso, muito angustiante, todo momento nós acharmos que seria nosso último suspiro Conta Simone Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News Não deixe de curtir e acompanhar os próximos vídeos